Dois parques de entretenimento do complexo Disney World reabriram neste sábado em Orlando, depois de quatro meses fechados. A reabertura ocorre em um momento em que a pandemia acelera na Flórida, com registro diário de milhares de novos casos do coronavírus. O público neste sábado tinha reservado as entradas, um requisito da Disney para controlar a quantidade de pessoas no parque, levando em conta o distanciamento social. Os acessos para julho já esgotaram. A gigante do entretenimento estabeleceu um protocolo adaptado aos riscos de propagação do novo coronavírus, que inclui medição de temperatura no acesso, uso obrigatório de máscaras, dispositivos com álcool gel e distância de dois metros em cada atração do parque ou dentro das lojas. A Disney lançou uma campanha preventiva com os personagens do filme Os Incríveis e suspendeu até a segunda ordem os famosos desfiles em que crianças e adultos encontram os personagens de suas produções cinematográficas. Nas redes sociais, muitos criticaram a decisão de reabrir o parque, enquanto a Flórida experimenta uma expansão da pandemia.